Estou aqui com o padre Carlinho, conhecido muito, né? O pessoal de Grossos, o seletivo de Grossos. Carlinho, hoje fui rezado aqui uma bênção, né? Pelos policiais. Assim, qual a importância desse evento? Um bom dia especial, né? Pra você que é de Grossos, a paróquia, a primeira paróquia, a paróquia do coração, né? Sempre bom encontrar as pessoas de Grossos. Ontem estive em Tibau, encontrei muita gente de Grossos também. Pois é, nesse momento a igreja dá as mãos para dizer para os policiais que essa categoria e tantas outras que estão sofrendo, né? Com o descaso, a falta de dignidade dos nossos governantes. Para dizer que eles não estão sóis. Nós estamos juntos, então a igreja dá as mãos. Então juntar todo mundo aqui para rezar, para colocar a situação difícil pela qual passam os policiais hoje é importante para eles, é importante para nós igrejas. Nós pedimos a Deus e aqui na Catedral de Santa Luzia que nos dê uma luz, que nos dê um direcionamento para que a gente possa realmente viver com dignidade e a dignidade dos filhos de luz. Qual é a possibilidade do senhor voltar a ser padre de Grossos? É uma pergunta difícil, né? Porque não depende só de mim. Na época que eu pedi a Dom Mariano para vir para cá, porque eu fazia faculdade aqui, então tinha outros planos aqui. Eu estou sempre à disposição da diocese. Então essa pergunta que responder é o bispo, né? Para mim não teria nenhum problema, até porque fiz muitas amizades e em toda paróquia espera a gente e a gente está aberto para qualquer uma de elas. Então um abraço muito especial. Vodos de Feliz Ano Novo para a paróquia de Grossos. Parabéns e boa sorte. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.